E vamos embora, né? O último videozinho aqui da gente hoje, mas com algumas informações bem especiais para vocês. Só assim para a gente se livrar, para a gente tomar um banhozinho, ficar tranquilo, sem pintar nada de informação, comer alguma coisinha ali. Pois é, e assistir nada, porque hoje não tem nada, só tem uma novela, que a avó gosta de assistir e pronto. Mas não tem nada de especial para você assistir, porque nem jogo bom tem hoje. Mas amanhã é sexto, amanhã é o último dia de trabalho, de estudo, de faculdade, de trabalho, de tudo aí. E vamos embora para esse final de semana, com o ingresso já comprado, o Nicolas Lima obviamente está confirmado para o jogo do esporte e Mirassol domingo às 18 horas. Agora sim, contando com a chuva, né? Porque a chuva normalmente não coopera nos dias de jogos do esporte. Pelo que a PAC disse, né? 100 mililitros, cara. Você aí que mora em áreas aí de risco, por favor, gente. Por favor. Peça ajuda ao Papai do Céu, olhe para ele, mas também ajude-o, né? Porque ele precisa de ajuda da gente também, tá bom? Mas vamos embora falar um pouquinho do esporte, vai ser bem rápido o vídeo aqui ou não, né? Falar de algumas notícias, né? A primeira é Kaique. Bota a arte, bota a arte. Apresentado pela Chapecoense, lembrando que o contrato dele com o esporte iria até, ou vai, né? Até o fim desse ano e o empréstimo é até o fim desse ano, a Chapecoense. Então assim, quando termina o empréstimo, acabou o contrato dele com a Chapecoense, que eles podem renovar lá e que renovam por muito tempo, mas com o esporte não tem nada a ver mais. Porque aí o Kaique, felizmente, graças a Deus, e finalmente não é mais jogador do esporte clube do Recife, né? É um peso que infelizmente, apesar de bom profissional, uma boa pessoa, um cara excelente, mas o que a gente tem que se importar nesse momento é sempre com o clube. Até porque jogador, quando ele é muito bom, ele vai embora, fica o clube. O jogador, quando é muito ruim, vai embora, fica o clube. Então tudo melhor para a instituição esporte clube do Recife. Kaique, fora do esporte clube do Recife, anunciado pela Chapecoense, um cara que trabalhou com o Gilmar Dalpozo no início da carreira no ABC, onde brilhou. O Dalpozo pediu ele de volta para o esporte ano passado e de cara deu um presentaço a ele, dois anos de contrato com um salário de mais de 130 mil para cima, morando no Paiva. Que coisa maravilhosa. Quem não quer, né? Pois é. Veio, passou um ano passado até que foi o último em algumas partidas ali, mas depois caiu de rendimento e virou esse jogador que até sair do esporte clube do Recife tem um marco de negativo dentro do esporte. Não saiu pela porta tão da frente assim, não. Saiu escorraçado pelo torcedor rubro-negro que pouco aguentava ele dentro do esporte clube do Recife. Outro jogador que deve estar indo embora, e aí a gente torce para que ninguém tenha assistido o jogo dele contra o CRB ontem, é o Matheus Vargas. O Juventude tem um interesse real na contratação do Matheus Vargas, meia do esporte, que pertence ao Fortaleza, né? Lembrando que o presidente foi entrevistado, o presidente do Juventude foi entrevistado e disse que agora só dependia do esporte. Porque o Juventude não vai pagar o que o esporte paga. Lembrando que o salário dele é 300 mil. 150 do esporte, 150 do Fortaleza. Então é um salário gordinho para o Juventude pagar. Se o Fortaleza, obviamente, ir pagando 150 a continuar, o esporte paga ali metade de 150 se o Juventude quiser. O importante é ele ir, né? E assim, vai embora pelo amor de Jesus Cristo, né? Vai brilhar em qualquer outro lugar do mundo. Mas isso aqui não. Não dá, né, gente? A gente viu o jogo do Matheus Vargas ontem, chega a dar calo nos olhos. Você fica com tem só. Ontem mesmo eu comecei com tem só. Hoje agora não tá mais nenhum. Outro assim, meu Deus, neguei algum favor a grávida, porque o povo dizia assim, né? Não, mas era o futebol jogado pelo Matheus Vargas. Ele sabe que aqui ele também não está sendo muito bem quisto e quer ter mais minutos em campo. Só em outro clube como o Juventude, assim, que a vaga de nenê ele não tira lá não, viu? A vaga do vovô tira nada. Ô, tu é doido, é? Tira não. Enfim, mas que ele vá, né? Vamos aguardar isso aí nos próximos capítulos, o que depende do esporte. O esporte pode estar fazendo as negociações e tal para ser anunciada a saída também, a saída eminente e que vai ser protocolada, obviamente, confirmada pelo clube nos próximos dias. Agora vamos embora para a notícia boa do Esporte Clube do Recife hoje. Não só de Kaiques vive a torcida do esporte, como de Igor Carius também. Igor Beto, como o povo tá chamando, né? Pare de brincadeira, você, viu? Igor Beto, não, pare de brincadeira. Foi absolvido, tá? Ele foi julgado hoje. Eu disse a vocês que ele seria julgado hoje e talvez o esporte voltasse no mercado para contratar um atalho esquerdo. Não vai ser preciso. Em novo julgamento, ficou decidido por 8 votos a 1 que ele sim está absolvido. E dessa vez, parabéns, Carius. Que buscada do menino Carius. Um cara que é importantíssimo para o atual elenco do esporte. Um cara que chegou, está fazendo uma belíssima temporada, vem de alguns jogos abaixo. Ontem mesmo foi um jogo abaixo, mas a gente sim. Cara, ele jogou a poucas horas de um novo julgamento que o poderia afastar por muito tempo do futebol. Mais uma vez, o absolvido. Por 8 votos a favor, a 1 negativo, a 1 contra para o Igor Carius. Ele fica no esporte, fica dentro do futebol e tende a brilhar ainda mais nessa temporada agora sem nenhum peso, com a família toda estabilizada dentro da capital pernambucana e jogando no maior clube do Norte e Nordeste do país. É um cara muito benquisto pelo torcedor Rubro Negro. É um cara muito benquisto por toda a torcida, né? Que quando gosta, gosta. Quando não gosta, cai que Matheus Vargas sente na pele isso até hoje. E a última notícia para a gente terminar o nosso videozinho aqui é o Alan Ruiz, que foi apresentado com... Olha a capa, olha a arte do esporte. Olha a arte aí, cara. A cara dele, parecia que o avião ou estava caindo ou ele estava com uma prisão de ventre. Das duas, uma. Será que esse homem estava com medo de avião? Porque parece que o avião está caindo. O que é isso, Alan? Mas chegou uma baita de uma contratação. Belíssima de uma contratação, na minha opinião. Pode dar errado? Pode. Quem sonhou para dizer, né? Mas ele chega com aquela probabilidade de dar muito certo dentro do clube. Jogador que foi um dos principais meias do Campeonato Português. Um cara que foi líder dentro do Aruca que terminou na quinta colocação do Campeonato Português. Enfim, é um cara que chega com o aval do técnico Enderson Moreira porque ai de quem contratar sem o aval do Enderson Moreira, viu? Ai de quem contratar sem o aval de Enderson, viu, filho? Quer apanhar, meu filho? Não faço isso não. Enfim, mas dentro desse contexto uma belíssima baita de contratação. Uma dúvida que paira na cabeça de muitos que já viram a arte e quem não viu. O tempo de contrato estabelecido pelo esporte ao Alan Ruiz é até o final do ano agora com opção de uma renovação automática ao fim do vínculo, tá? Então, finalizando esse ano o esporte conseguindo acesso tem automaticamente mais um ano de contrato. O Alan Ruiz que chega ai para ser uma sombra do Jorginho mas chega com aquela bagagem de ser aquela sombra que vai brigar por uma titularidade ainda mais vindo com o conhecimento do professor que hoje está dirigindo o esporte ainda mais vindo não tanto tempo que não jogou o último jogo foi dia 27 de maio chegou o Júlio, né? Ele está treinando fisicamente agora só é ritmo de jogo mesmo não faz tanto tempo assim porque terminou o campeonato europeu e ele terminou jogando a última partida cujo fez gol pelo Arouca então dentro do esporte ele chega obviamente sendo anunciado já para ser mais um reforço um baita reforço uma baita achada do esporte do mercado internacional e sul-americano tá bom gente? Cheiro no coração de todo mundo muito obrigado amanhã a gente volta com tudo fica comigo fica deixando like se inscrevendo no canal seguir o Nicolas no Instagram Nicolas Lima da Line Oficial e o cheiro grande no coração compartilhando e comentando tudo tamo juntão sempre boa noite e sextou hein antes de peraí antes de mais nada cheiro no coração